Ah, tem um baú aqui, ó Pega aí Legal Ai! Caraca, mano! Loco! Fala aí, galera! Mais um vídeo aqui no canal A Autente Games e dessa vez aqui, pessoal, trazendo para vocês Mais um vídeo daqueles mapas de terror E tenho aqui a companhia do meu amigo Baixa Memória! E aí, galerinha? Aqui quem fala É o Cauê, galera, e hoje trazendo uma... Hoje a gente vai mostrar Você já colocou aquela fralda já, mano? Porque depois daquele mapa assustador que eu e você jogamos, cara O que a galera pede, né? Você tá ligado que eu não gosto disso É... Vamos lá, vai Pessoal, na descrição vai ter aí pra vocês, caso vocês queiram assistir Mapas de terror que eu já gravei tanto com o Cauê quanto com a Malena Passa lá, tem vários, mano Tem Área 51 Corações do Herobrine O maior mapa assustador do Minecraft Assiste todos e depois me fala qual você ficou com mais medo Aqui tem as regras básicas, né? As regras, não saia da estrada Deixa eu só fazer um negócio O meu som eu deixei no máximo O que é isso? Não sei, pera Deixa eu ver, licença Fica aqui, mais ou menos aqui, Cacá Acho que quando você tá próximo não funciona Deixa eu ver Dá uma distância Nossa Caraca, tá funcionando Tem alguém rindo no bagulho E aqui tem uma história, velho Ou seja, seu nome é Alex Apenas Alex Você é um zelador de cemitério E essa noite você está indo para o seu trabalho Ok, essa é a história do negócio Preparado, Cauê? Não, ele tá mostrando aqui, mano Ai, meu Deus Tá, vamos Vai Start Beleza Só isso é a história, né? Meu nome é Alex E essa noite Vem pra cá, Cauê E essa noite é o nosso negócio de trabalho, cara Tamo indo para o cemitério Legal Logo um cemitério, galera Calma, você tá no Brightness aí, sei lá É, o Brightness é no máximo Ah, legal Não, o Brightness é no mínimo Cauê, Cauê, Cauê Vem cá, vem cá Não, é Brightness no máximo Olha lá Olha aquilo, velho Que isso? Pera, deixa eu ir, Cauê Caraca, mano Ah, não Já Que isso? Ai You are Sir Eita, você tá dentro de mim, velho Ai Caraca Você tá parado Ah, meu Deus Meu Deus Caraca, velho Eu era um Brain Meu, tá parado aqui Ai Que isso, Cauê Tá dentro de mim? Tô dentro de você Caraca Ô, louco Você viu o Herobrine quando apareceu, velho? Não Ah, eu tenho que sair, mano Eu não Tá Deixa eu ir Caraca, velho O que foi? Cara, galera Do nada a gente tava Legal Távamos indo pro cemitério Ah, e do nada Pelo que parece Apareceu Ai, caraca Caramba Ficou tudo escuro Tudo escuro É isso, velho Não sei Ixi, eu dei isso aqui Ah, não Conheço Calma Vai devagar Calma, calma Deixa eu ver Ai, vem de costa Ah, legal Tá tudo escuro, mano Conheço Eu tô vendo Pera Ô, louco Tem uma passagem Caraca Que que é isso? Ixi, faz o que? Ixi Ai, velho É, a música do PEG Não, não, não Ai Que isso Corri Mano, só vai mudar de quarto Vamos, vamos Ah, não, 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 não A alma perdida Herobrine O desafio do Herobrine Galera, não Já deixa um gostei nesse vídeo Porque, cara Olha lá Herobrine Agora eu vou jogar Agora nós vamos jogar juntos, velho Ai, cara Legal Não dá pra Ai, ficou escuro Tudo escuro de novo, velho Caraca Mano Cali, tá muito escuro, velho Ai, cara Você tá ouvindo a música? Não, tá Tá tranquilo Aqui pra mim Como eu tô ouvindo uma música Você tirou a música do Minecraft? Não Vai, tira, tira Ah, velho Eu tô subindo a escada aqui Calma, calma, calma Vai, Cali Vem logo, velho Não me deixa aqui sozinho, não, cara Não, mas a música tá no zero, TT Ó, louco Aqui pra mim não tá fazendo som nenhum, velho Fez só um barulho de um pessoal Quando a gente veio pra cá Tá fazendo a música do PEG Do Mike aqui Caraca Caraca O que que é isso, velho? Vamos com calma Vai, mano Com calma Calma Muita calma nessa hora Ai, velho Cadê? Ixi Caraca Mano, eu tô ouvindo uma música Ai Ai, caraca Caraca, velho Que susto Mano Que susto, mano Velho, o que que foi isso? Vai, volta, volta Subi de novo Corre Agora eu não vou cair, mãe, não Agora a gente tem um mega buraco aqui em cima Como é que a gente vai cair? Calma Foi aqui, né? Não Onde que a gente caiu? Ah, não, não Corre Olha esse sonho estranho Não, 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 não Ai, cara Oxe, voltou? Caraca Cadê? Ai, cara Eu tô subindo aqui à toa Caraca É infinita a escada? É Ai, mano Será que é infinita? Peraí, vou ficar parado Não, calma Ai Nossa Sabino Você é louco? Ai, mano Vai subindo Pera, como é isso? Caraca, velho Ai, nossa Meu coração já disparou, velho Caraca Calma, que eu tô atrás Eu tô atrás Tamo no caminho certo Calma aí Ai, o Herobrine Ai Juro Tô atrás de tu Tô atrás de tu Ai, calma aí Peraí, mas mano A gente tá subindo reto É Você não viu o Herobrine aparecendo não, velho? Ai, tá Vem me seguindo Cara, eu vou olhando A gente tá dando voltas, eu acho Você quer descer e tentar descer? Porque a gente ficou subindo aquela Pera Calma, ó Marca essa parede aqui, ó Tá quebrada, não tá? Ó, essa daqui é verde Tá bom Ah, não Olha lá o barulho, olha o barulho Chegamos Chegamos O que é isso? Calma, calma Olha Dá pra ver o mapa daqui de cima Tá, meu pai ainda tá cantando Ah, não Olha pra trás, calma Que isso? Ai De novo Não, não, não Calma, calma Cai Galera Cadê Calma Aqui a porta Ai, voltou a porta Que isso? Cara, ele tá O Herobrine tá brincando com a gente, pessoal Ah, não Aqui, ó Aqui, ó Essa daqui, ó Agora, eu acho Deixa eu ver Vem aqui comigo até o fundo Calma aí, vamos ver que tem alguma coisa pra cá É Pra cá não tem nada mesmo Ai, cara Ai, vem Não, não é essa não Tá fechada Não, é essa daqui, ó Como? A gente já foi nas duas ali, ó Aí, ó Eita Cadê? Calma, Cauê Tá tudo isso Aqui, ó Ah, tá Agora eu vou Mano, que mapa confuso, velho Ai, cara Que que é isso, mano Tem uma grade aí agora Legal Ai, Cauê Olha o Herobrine ali na frente, velho Calma, calma Foi abaixado Calma, calma Ai Ai, ele desapareceu Ai, mano Calma Ai, já tem uma escada pra cá Pera, Cauê Tem, tem, tem como vir pra cá também, olha Ai, meu coração, velho Calma, tô atrás, tô atrás Pra, é Caraca, que lugar Ó, tem um baú aqui Peguei uma chave, Cauê Quem? Beleza, peguei uma chave Agora a gente Só não sei onde tem que usar ela Provavelmente a gente vai ter que subir isso aqui Ai, mano Por que tudo tem que ter Herobrine, cara? Calma, Tietê Espera aí, espera aí Vem, vem, vem Sobe, sobe, sobe Vem, Cauê logo Caraca, mano Calma Ixi Abriu, velho Sozinho Com a chave Minha chave usou pra abrir isso aqui Aqui, tá Vai, com calma Ai, meu coração, meu coração, meu coração Ai, prepara pro susto Olha aqui Olha, tem outro baú aqui E aqui não tem nada Pera, vou pegar, vou pegar Vai Tem uma aqui, tem uma aqui Boa, vai, Cauê Ai, olha o barulho de novo, velho Ai, calma Pra cá não tem nada Tá, tá de boa Pra qual lado? Pera Aqui, ó, tem uma porta aí, vai Cauê, usa Vamos junto e usa sua Sua porta pra abrir aqui A chave pra abrir a porta, vai Caraca Vai Abriu Não, ela não usou Tá, volta Não é pra cá Calma, calma, calma Que eu tenho que abrir a chave Aí, boa Calma, calma, calma Ai, e essa porta abrindo aí, velho Caraca Que medo Calma Tem dois caminhos agora, velho Tô atrás de tu, tô atrás de tu O que que é isso aqui? Tem um tapete Tá, tá Ó, pra cá Não, não é pra cá É pra cá É pra cá Deixa eu ver se é pra cá Cara, que sem sentido isso aqui, mano A gente não tá dando em círculos? Aqui, velho Me empresta a chave aí Calma Aqui Deixa eu ver Pega aí Deixa eu testar ela aqui Pera Você tentou e não abriu, né? Calma Oxi Onde será que usou essa chave? Nossa, peguei o quarto sem querer Ai, cara Olha lá De novo Ah, não, não, não Sem 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 som Sem som assustador, por favor Pra que a gente vai continuar dando Pera aí, é Então, tenta ir por aí Por aí Não, pra cá não dá, ó Aqui tá fechado E pra cá só tem umas vinhas, né? E aqui tem uma Uma entrada Mas não tem nada pra cá, olha Fica aqui, fica aqui Não é Não, não aconteceu nada Tem alguma coisa estranha nesse Esse tapete aqui, ó Nunca vi algo assim Vamos tentar voltar tudo, Cauê Vem pra cá É, tô tentando, amor Será que abre aqui? Não, não abre esse lado Vai pulando, vamos pulando, Cauê Que o susto é mais rápido, velho Vai, vai, vai Vai dando esse pulinho pra cá Aqui a gente pegou outra chave, né? Tô voltando, vamos Ai, cara Ai, calma Ah, é Pode ser que abre aqui, ó Abriu Aí, abriu outro lugar Cê é louco, mano Vem, vem Aqui não tem nada É, aqui não tem nada Calma De novo esse tapete, velho Que que é isso? Esse lugar, mano Ah, tem um Um baú aqui, ó Pega aí Legal Ai Caraca, mano Louco Eu até derrubei o negócio aqui Calma Galera Galera, seguinte Se vocês querem que a gente continue jogando esse mapa, cara Com o Herobrine brincando com a gente Não esqueça de ir aí embaixo agora e deixar um gostei Sério A gente continua Sério Se vocês deixarem muitos gosteis Muito obrigado por tudo E é isso, galera, cara Fui Tchau Tchau Tchau